Bom dia, pessoal! Domingão hoje, primeiro domingo aqui em Toronto. Tudo bem, né? Bom dia, gente! Pra onde a gente tá indo hoje? Hoje a gente vai pra Niagara Falls, ou Niagara Falls. E a gente vai ver ela em 2017. A gente teve a experiência de ver ela não congelada, né? Não congelada. E agora a gente vai ver ela congelada, às vezes parcialmente. E a gente tá um pouco ansioso por isso, né, Jonas? Tá bem frio hoje e a gente tá indo de transfer, uma experiência nova. A gente mostra essa aventura a partir de agora. É isso aí. Acompanhe! Muita velha acumulada, né, Lê? Muita! Que pior que ele! Agora a gente acabou de chegar na nossa primeira parada, o nosso motorista da vez é o Euler, da RC Transfer. O prazer aqui tá com o pessoal do Bilhete Duplo, fazendo um passeio aqui com eles aqui em Niagara. Primeira parada aqui no Outlet, em Niagara. Tá sendo bem legal, bem divertido. Quanto tempo a gente levou aí de Toronto até aqui? Uma hora e meia, mais ou menos. Hoje é domingão, então o trânsito tá tranquilo. Uma hora e vinte, vindo de boa. E chegamos com segurança aqui no Outlet. Mais uns vinte minutinhos até Niagara-on-the-Lake. E depois partiu Niagara Falls. Isso aí. E brasileiros gostam muito desse Outlet, né? Oh, demais! Mesmo nesse frio que eu comentei ainda há pouco. Só brasileiro mesmo pra querer vir nesse tempo. Tá bom aproveitar aqui e a gente mostra a nossa aventura. Bom passeio. Isso aí. Leandro, é melhor fazer compras no calor ou no frio? É melhor não fazer compras, né? Não, mas... É... Não, gente. É que assim, eles têm essa estrutura de Outlet norte-americano. Então é tudo aberto, né? Então assim, você imagina o frio que a gente sai. Daí é aquela coisa. Chega numa loja tá quente, tira a luva, tira a touca porque tá quente, começa a esquentar. Se você fica aí vinte minutos na loja, você já tá suando. Mas vale a pena, né, Jonas? É verdade. A gente tá dando uma olhadinha aqui nos preços. A gente ficou bonito de casaco, ó. Vocês vão reparar que basicamente todos os vídeos a gente vai estar quase com as mesmas roupas que só vão mudar as coisas, ó. É. Porque a gente já aprendeu uma coisa. Casaco aqui é um ou dois, você usa todo dia. Porque é muito chato ficar trocando de casaco e é caro, né? É. Agora a gente vai no Tin Hurtens. O nosso... Ah, é aqui. É aqui. E o nosso... O nosso transfer já tá por aí também. Pra gente se aquecer um pouquinho. O Leandro está enlouquecido com a promoção da sua loja, né, Lê? É. Uma promoção muito boa. De 450 por 400 dólares. Super promoção. Quantas peças pode levar? Sim. É. Cinco versos permitidas por pessoa. A gente tá desconfiado que é uma marca da China, porque tem... Aliás, o que não é da China, fica aqui em Karadá, né? Mas é porque eles têm bastante comemorações, né, Jonas? Referente ao novo e... Tá cheio de promoção lá dentro, mas é aquela promoção que... A gente já sabe, né? Não tem muito o que discutir porque é caro igual, enfim. Mas é uma marca que a gente vê muitas pessoas usando aqui. Principalmente. E aí? E aí? E aí? E aí? Vem pra cá. Vem pra cá. Que lado é aquele lá? Aquele lado lá. Aquele é o estado de Nova York já. A gente tá do lado canadense. Lá é o lado americano. E está extremamente frio, tá ventando. Aqui é o estado americano de Nova York. Atravessando aqui o Ontário. Lago de Ontário. E é impressionante porque o Lago tá... Tem partes congeladas, outras partes aí com... Com água normal. E não sei se vocês conseguem notar... Que existe um senhor de barco pescando no meio do Lago de Gelado. E daquele lado lá... Vejam... É a cidade de Toronto. Tá bem longe da cidade de Toronto. E tá frio. A gente tá aqui com um grupo de brasileiros. E o Euler, que é o nosso transfer. Nosso motorista e guia, né? Isso. Inclusive a gente vai deixar os contatos dele aqui na descrição do vídeo. Quem precisar de transfer aqui pra região de... A Grande Toronto. Ele tá disponível. E na descrição a gente deixa o contato dele. É um bom guia? Como? É um bom guia. É um ótimo guia. Tem fundo de bastante legal do vídeo. A gente é brasileira. De falar nossa língua. Ele tem informações... É... Técnicas dos lugares. Ele sabe das coisas. Ele já mora aqui no Canadá há algum tempo. Então... É uma oportunidade pra você que quer vir... Quer conhecer... Quer saber da história do lugar. É... Só contratar ele. Que... Ele tá disponível pra ajudar você. Niágara foi a primeira capital do Canadá, é isso? Hum? Niágara foi a primeira capital do Canadá? Foi. Se o Jonas tá dizendo, deve ter sido. Perdeu essa parte? É que meu olho tá doendo. Eu tô com reflexo. Foi isso que ele falou. É. Vamos passear então. Vamos. Bora. Foda. 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 Tô andando aqui agora na Vila, né? Na... Niágara on the lake. É isso? Niágara on the lake. E... A gente tem uma dica muito importante pra te dar. Se você vier pro Canadá no inverno e vai turistar, é... Pense bem. Porque tá extremamente frio. E de vez em quando a gente precisa parar e de fato entrar em algum lugar. Ou voltar pro carro. No caso a gente tá de transfer, então a gente consegue ir pro carro do Weller. É... E eu acho que é uma dica super importante. Além de você ter o seu horário, né? O seu cronograma de passeio. É... Você evita aí de ficar exposto ao frio intenso. Nesse momento tá menos 3 no termômetro. Menos 11 na sensação térmica. E... Eu acho que eu tô sentindo mais frio aqui do que em Toronto. Porque tem muito vento, como você consegue notar, né? É... Eu acho que quando é uma região muito... Ela fica aqui na costa do lago. É... Ela fica... Ela é muito aberta, né? Então acho que... Teoricamente venta mais. É preciso. E como o Jonas falou... Essa dica... Nossa... Saiu uma fumando aqui. Eu até fumei junto. É... Como o Jonas falou, essa é uma super dica. Porque... Você pode combinar com ele se você... Por exemplo... Ele parou... Ele fez a avenida toda aqui com a gente. E disse... Ó... Vocês topam... Se vocês não toparem, a gente segue. É... Se quiserem ficar 10, 15 minutos, ok? Você vai ficar uma hora tranquilo. Então você pode combinar com ele se acerta. Porque quando... A gente em 2017 fez de ônibus. Então assim... A gente tinha que seguir o cronograma da empresa. A gente ficava fora do ônibus aí de duas horas, duas horas e meia. E a gente ficou pensando... Fazer isso no inverno é... 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 Literalmente impossível. Porque... É... Tá muito frio, sabe? E é um desconforto. A mão dói... Tu sente que vai ressecando, então... Exato. E realmente... Vir de transfer foi... A maneira mais econômica e... E a melhor possível... Pro dia de hoje. Que tá muito frio. Exato. E se você tá em grupo aí. Um grupo de até umas 7 pessoas. Acho que cabe aí no carro dele. Cabe, aham. Também... E rola vir. Porque às vezes vocês acham que é um grupo grande. Tem que ser de ônibus. Então se for até umas 7 pessoas. Dá pra vir de carro com ele. E é legal que vocês podem combinar. Sei lá. Se vocês querem parar numa vinícola. Num negócio assim. Que vocês gostarem. Que não faz parte do roteiro. É de boa. Fala ali com ele. Agora a gente vai continuar aqui o passeio. E vai tentar filmar pra vocês o máximo possível. Porque... Colocar a mão pra fora e filmar. É um desafio. É um desafio. Então vamos lá. Continuem eles acompanhando. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Agora aqui numa vinícola E aí tem degustação de vinho Tem também apresentação dos vinhos Quanto é que custa a degustação? Como? A degustação Quanto é que custa? A degustação custa 8 dólares São dois tipos de vinho, se eu não me engano E depois você diz Ou então, se você consumir alguma coisa dentro da loja Comprar algum produto, você não paga por essa degustação Mas se você só passear, você acaba pagando pra degustar o vinho E aqui é um espaço bem grande Acredito que tem lá pro outro lado também Mas é bem bacana e tem vinhos de todos os tipos O Canadá, como é que chama? É um forte, ele é promissor nessa questão de vinhos Ele produz o vinho aqui em Miagra, especialmente E agora no inverno Então tem uma infinidade de vinhos Por exemplo, aqui tem vinho e chocolate Quer ver? Olha só Uma mistura de vinho e chocolate Que provavelmente a gente só encontraria aqui no Canadá Agora a gente vai mostrar o Ice Wine Que é esse vinho popular aqui em Miagra Esse vinho é produzido com uma uva Que eles plantam aqui exatamente por causa do terreno específico de Miagra É o Ice Wine porque a uva é colhida congelada e todo o processo dela é feito assim A fermentação é diferente Todo o processo do vinho é diferente E esse vinho é ideal pra momentos de sobremesa De você comer algum doce Porque ele é leve Ele também é um pouco adocicado É um dos vinhos aqui característicos dessa região E a gente vai tentar experimentar aí Eu não bebo, mas o Leandro pode experimentar, né? Muito obrigado Boa noite. A gente chegou agora no outro ponto aqui do passeio, que é a ponte que divide aí os Estados Unidos do Canadá. Lá são os Estados Unidos, aqui o Canadá. Essa ponte não é exclusiva para caminhões, mas é o único acesso de caminhões entre as duas pontes que tem aqui na cidade. E a gente quer saber se você é Team Canadá ou se você é Team US. Olha aqui, cadê as bandeirinhas lá? A gente escolheu o nosso. Comenda aqui embaixo pra gente. A gente é Team Canadá. E é muito bonito isso daqui, viu? Tchau. 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 A gente acabou de almoçar aqui no Outback em Niagara Falls. Era uma promessa que o Leandro tinha feito pra mim, mas que ele não cumpriu. Ele paguei em dólar depois. A gente gastou, a gente comeu batata frita com queijo e bacon e frango frito. Pagamos 40 dólares, mais o refri também, né? Tem bastante. E com taxa, com chip, deu 55 dólares. Não, 50 dólares. Ah, dá, dá. Com chips. E a gente gostou da comida igual ao Outpack no Brasil, né? Mas o atendimento, né, Leandro? A gente deu um pouco de azar de pegar uma menina que, quer dizer, ela não nos tratou mal nem nada. Ela só não foi atenciosa, sabe? Ela tava um robôzinho. Então, tipo assim, tanto que chega numa hora, ela passou na mesa e passou falando, tipo, nos atendeu e saiu. Que grosseiro, né? É que o Outback é conhecido pelo bom atendimento, enfim. Já o outro atendente fez exatamente como os brasileiros fazem, né? Olá, sou o Joshua, vou te atender, não sei o quê. E essa menina não fez, não sei se ela tava com um dia ruim, né? Acho tudo bem. Pessoas têm dias ruins bons. Mas enfim, dá uma tip, né? Então a gente vai curtir agora. Aí tem tips. É importante dar tips. É. Tem toda aquela história, né? Que a pessoa recebe, não recebe tanto assim, enfim. É uma polêmica, mas dê. Que se um dia você estiver trabalhando, você gostaria de receber tudo. Ali na opção de tips tinha aceitar ou não, dar tips. E nas opções tinha 15, 16 e 18%. E uma opção de você colocar a porcentagem que você gostaria de colocar, né? 10, 9, 8, 7 e tal. Enfim, a gente deu uma tipzinha aí de 15% pra ela, que era o mínimo ali da tabela. Mas eu não tava com muita vontade, tá? Gente, vocês não tem noção, assim, o quão frio tá agora, porque tem muito vento. A gente tá aqui naquela rua principal, que dá bem em frente à Niagara Falls. E, gente, surreal assim. E agora a gente vai aproveitar um pouquinho. Vamos lá, gente. Quando a gente voltar agora, a gente volta com a Niagara Falls de fundo. Tum! 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 O que é isso? Chegamos no lugar onde tem a queda canadense e a gente nunca sentiu tanto frio na vida, vem esse vapor no rosto, gelado E a gente queria até chegar mais pra lá, onde é uma parte mais congelada, mas eu acho que não vai dar Porque a perna já tá doendo, a mão já tá doendo, o rosto já tá doendo, a boca do leio já tá parada de um lado Botox Eu nunca, é sério, eu jamais pensei que ia sentir tanto frio assim, é algo que vai, é muito estranho assim E isso aqui nem tá tão frio né, tem brasileiro canadense que passa muito mais frio que isso, mas pra nós Que nunca pegamos temperaturas negativas, tá bem complicado E a gente acabou de chegar, hoje é o nosso terceiro dia, então a gente nunca tinha ido, porque quando a gente faz tanto frio E a gente ainda tá ao pouco comprando os acessórios, por exemplo, que não tem aquele acessório aqui pra colocar Que faz toda a diferença, quando a gente tá com frio, mas isso ainda tá com o negócio É a minha mão, minha mão, vou parar, tchau Tchau Ai, eu acho que não é muito frio Sério? Que sentias no ar, que sentias no ar? 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 Pronto, botei a luva Ei A gente vai tentar gravar Porque não tem como eu ficar sem luva aqui, gente É impossível, é muito frio E tem família que trouxe criança, assim E a curiza, né? Não para Mas é algo bem legal, assim Que a gente queria ter visto já em maio Mas a gente acabou não vindo pra cá Pra esse lado E é muito bonito As quedas, né? Das águas daqui Água bem clarinha Verde esmeralda E a gente vai tentar ver se a gente consegue chegar até lá Porque esse vaporzinho que sai vira congelada, sabe? Vira um pouquinho congelado, gotinha congelada E tá muito frio A ninguém ali E tá muito frio TavaAS O nosso passeio está chegando ao fim, a gente quer agradecer ao Ele, que foi o nosso motorista, o nosso transfer, o nosso guia. Ele contou um pouquinho, inclusive, aqui de Niágara, que essa queda aqui, que é a queda americana, na verdade, não é uma queda natural. Foi uma queda construída pelos americanos, para que os americanos pudessem ter uma queda do lado de lá, que eles pudessem apreciar e também explorar turisticamente. Então, a queda canadense, que é essa aqui de trás, é natural, 100% construída pela natureza, e a americana foi construída, né, Lê? Estados Unidos, né? É isso aí. E a gente quer agradecer muito o carinho que o Weller e a família nos garantiram no receptivo e tudo mais. Eles que fazem o transfer dos alunos aqui da Agência Mundi, a Agência Mundi que, inclusive, está trazendo a gente aqui para a Ontário neste ano de 2019. A gente quer deixar um recadinho para você. Você que também quer fazer intercâmbio, seja aqui no Canadá, na Inglaterra, em Dublin, na Austrália, a gente tem uma dica para te dar. Use o nosso cupom com a Agência Mundi, bilhete MUNDi, e você vai ter 100 reais de desconto no seu pacote de intercâmbio. Não importa a forma de pagamento, se você vai fazer em vezes, se você vai fazer à vista, você já tem garantido esses 100 reais se você utilizar esse nosso cupom lá com os atendentes e consultores da Agência Mundi, certo? E fique ligado nas nossas redes sociais, a gente vai aparecer aqui quentinho ou gelado em algum lugar do Canadá ou do mundo. E lembrando que os contatos do Weller estão aqui na descrição do vídeo, da Agência Mundi também. Então é só entrar em contato com eles para poder agendar o seu processo. E não só aqui em Pra Minha Águia, em qualquer lugar aí de Ontário. Isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.